Música Eu acho que o segundo tempo equilibramos o jogo, estávamos mais perto do segundo gol, mas aquele terceiro gol realmente acabou com todas as pretensões nossas, né? Um vacilo nosso, acabamos tomando esse gol. Agora é levantarmos a cabeça, ainda passamos por uma turbulência grande aí dentro do campeonato, né? Dois jogos seguidos fora contra duas equipes difíceis. E agora é equilibrarmos para voltarmos de novo a ficar lá na ponta. Ô Márcio, o que você atribui aí a essa derrota do Botafogo, vamos dizer assim, como fator fundamental? Olha, eu acho que se a gente for analisar bem o jogo, não foi um jogo tão, que teve uma disparidade muito grande. Nossa equipe teve de igual para igual, pecamos nessa bola aérea, tomamos dois gols no primeiro tempo, e aí ficou mais difícil para tirarmos essa vantagem. E como que você vê essa situação, tomaram os gols de bola aérea, e desde a segunda-feira, na reapresentação dos atletas, o tópico sempre foi bola aérea. E você, inclusive, se alertou a isso, contou até o número de jogadores com estatura acima de 1,90m na equipe do Tom Benci, e trabalhou em cima disso. Como que você viu esse resultado não ter acontecido dentro do jogo? É, são coisas que a gente detecta, mas nem sempre as coisas dão certo, né? Recebemos várias críticas por ter colocado o Felipe contra o Guarani, mas se não tivesse feito isso contra o Guarani, talvez tivéssemos perdido também. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe boa, uma equipe que tem qualidade com a bola no chão, mas se essa bola aérea realmente a gente deixa a desejar, e por isso às vezes a gente faz algumas substituições que nem sempre é entendida pela nossa imprensa. Bom, Márcio, outro detalhe que eu queria citar com você. O Botafogo tenta as suas jogadas de ataque, você tem muitas jogadas trabalhadas de ataque, mas com o passar da competição, hoje com o atributo dos vídeos, todos os outros treinadores também vão pegando isso. Já é momento de tentar outras jogadas, ensaiadas também, outras jogadas táticas para tentar vencer os adversários? Olha, se a gente não tivesse criado nada, até concordaria com você, mas os dois gols no primeiro tempo foram falhas individuais. Não tiveram nenhuma bola entrando, tocando, entrando dentro da nossa área. E nós tivemos umas duas, três, frente com um goleiro. Então, se a gente tivesse feito o gol do Diogo, o gol do Isaac agora no final, a gente seria vencedor do jogo, então acho que não é por aí. A gente tem que ter tranquilidade, calma para trabalhar, para a gente poder voltar nas posições de cima da tabela. Mesmo assim, com essa turbulência toda, ainda podemos terminar em segundo lugar ainda. Outro detalhe com você também, como você mesmo disse, o alemão hoje não pôde atuar, entrou o Isaac. Que análise você faz dessa atuação do Isaac, apesar de ter perdido esse gol agora no final? Não, acho que o Isaac lutou bastante, fez uma partida de razoável para boa, não teve culpa em nada. Infelizmente, nós não conseguimos essa vitória, mas eu acho que não foi a atuação do Isaac que levou a isso. Outro detalhe, você é muito revoltado com a atuação da arbitragem. A gente analisou dentro do jogo nenhum lance capital, aquele lance deixou de dar um pênalti ou algo do tipo, mas as faltas invertidas ou as faltas não dadas, chegou a irritar a tua equipe mais? É, irritou, irritou porque eles seguraram demais. Você vê, ele deu sete minutos de acréscimo. Se for analisar bem, tiveram uma parada técnica. Mas o tempo que os jogadores do Tom Benci levaram para sair do campo, faltas, ele mandou entrar jogador, a comissão lá para tirar os jogadores, quer dizer, no mínimo ali, no mínimo ali, tinha que ser dez minutos. Então, realmente foi meio atrapalhado. Naquele terceiro gol da equipe do Tom Benci ali, você acha que demorou um pouquinho para recompor a sua zaga, já que o Felipe fez a falta na batida rápida, acabou sobrando o Fernandinho aqui no setor esquerdo? Não, a gente estava, se você for olhar bem, era um para um ali, estava tranquilo. O jogador dominou a bola, a gente estava chegando. Só não pode tomar o dib do jeito que a gente tomou, né? Um dib infantil e aí o cara entrou na cara do gol, aí não teve jeito. E aí E aí Tchau, tchau.